Olá pessoal, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Need for Speed Shift 2 para você e vamos correr meus amigos, vamos correr, pois temos muitas corridas para fazer, porém temos uma corrida muito grande para fazer aqui que é essa aqui do Moderno A por convite. E eu esqueci de entrar antes de iniciar a gravação e esse cara sempre fala pra caramba, vou ganhar 15 mil e a McLaren MP4-12C, uma volta só né, tá bom, vamos ver, vamos ver, dependendo da situação aí eu faço só essa, Passo só duas, vamos ver. Bem que ele falou, o inferno verde, famoso por uma razão. Bom dia, bom dia, be careful out there, man. Boa tarde, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Derrapa muito, virar demais, segurar demais o volante, né, entre aspas, faz com que ele derrapa muito. Não sei se vai dar pra ganhar não, hein, esses caras, como onde eles estão? Caralho, vira, vira, McLaren. Não, tipo, é virar, mas não é pra rodar, não. Então os outros aí saem da pista. Não, tipo, é virar. Não, tipo, é virar, mas não é pra rodar, não é pra rodar, não é pra rodar, não é pra rodar. Ah, é só uma piada. Nossa, que maravilha. Quando você quiser, Carlos, pode dar ré. Bom, vamos só terminar, né. Porra, que filha da puta, cara. Caralho, o carro derrapa demais. Nossa, agora faz sentido ele derrapa, porque ele tá fudido, mas caraca. Eu tenho zero controle dele na curva. É mó estranho, parece que ele não faz a curva, parece que ele derrapa a curva. Olha só o primeiro colocado, o quão longe ele tá. Pô, dele é um ótimo carro de drift, já que gosta tanto de derrapar. Tá puxando pra esquerda. É o que eu falei no vídeo de ontem, né, que esse circuito aqui é do Caperotto. Falei. Eu lembro o quanto eu sofri aqui. Não em todos os circuitos, obviamente, né, mas... Nos maiores, eu sofri demais no Shift 1. Isso... Isso é novo. Motor fundido. Hum, tá... Tá bom. Bom, eu vou tentar de novo. E quando eu conseguir, eu volto. Ou eu volto do momento, naquele ponto ali da corrida. É, não sei, mas eu volto. Eu volto de qualquer forma. É, não sei. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tem que desacelerar muito para fazer curva com esse carro. A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa ele Vamos usar ele sem ser o Orcs Eu botar o Orcs agora do nada é pedir pra me arrombar Os oponentes Os oponentes Acompanham a minha A minha evolução Então É pedir pra eu me ferrar com muita vontade Vamos ver como é que ele se sai aqui Ele é menos potente que o outro Ele tem menos pontos Ele é um classe A 1500 Enquanto o outro é um classe A 1600 Tem um outro ali de lado Olha o murciélago aqui Eu nunca vi um murciélago assim limpo pra comprar É só tunado No caso com marca de Olha aqui Marca de Como é que é o nome? Patrocinadora Caraca Parece que eu não saio O controle dele já é melhor do que o da McLaren Velocidade eu não cheguei nem a reparar Pista Mas acho que a velocidade dele deixa ele a desejar Que os caras vão se aproximando tão rápido Que os caras vão se aproximando tão rápido Se eu derrapei com ele Imagina o que não aconteceu comigo com o McLaren Eu não sei né Talvez eu teria ido mais devagar Eu tô muito confiante no 4x4 desse carro Eu não sei se você não sei se você não sabe E aí Não dá para negar, o carro tem uma atração monstruosa E aí 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 Agora eu fiz direitinho a socorro E aí 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 O carro fica completamente louco quando encosta neles Inferno Sai do canto Sai do canto Puxando o analógico pra Pra esquerda e nada Me desconcentrou todo Faz curva, acho que estragou já Acho que eu já estraguei a porra do carro Ele não tá fazendo curva direito mais Não Eu tô virando pra esquerda O carro tava se enfiando na direita Cara Bom Aquele esquema, né Já volto Foi boa mesmo Que caramba Esses ondas na minha bunda aí Querendo devorar minha alma Sugado Os oponentes são mais perigosos Do que a própria pista Que absurdo, cara Que absurdo Que absurdo Bom Ufa A gente Corre mais, né Mas isso vai ficar pro próximo episódio É, agora eu tô Ficando cansado Mentalmente Com essas corridas Meu Deus Caraca O meu Eu tenho um medo De transformar esses carros em Um works Esse é o meu medo Esse carro aqui Que tá na capa Qual é o nome dele Esse nome dele era Apolo Até que custa o Apolo Espera Faça o de Um pra baixo Ó Os onda Os onda R Ele é Um milhão e duzentos Ó o Apolo aqui O Apolo é bem barato Bem barato Ele era um bom carro Pelo menos ele se mostrou Um bom carro Quando ele segue o sabonete Zão Maserati se não me engano Cheguei a usar Pode O Ford GT Imagino que também Seja um sabonete O Corvette A gente sabe Que vira um sabonete O Murciélago Murciélago traseiro Murciélago não é 4x4 Esse aqui vai ser diferente E tem a McLaren F1 A F1 Eu chuto que ela é boa Mas ela é 2 milhões É muito cara Os onda Os onda F Ele ia ter que Até um bom preço Ó o Radical aqui Radical é o mais barato O mais barato Ele é bom Imagino que não Outro Ford GT Um Aldi Galardo Galardo também traseiro Esses modificados São diferentes Óbvio Eles são modificados É Tem o Spyder Eu posso comprar outro Se eu quiser Posso comprar outro Se eu quiser Então se eu estragar aquele lá Eu tenho A segurança Que eu posso comprar outro Beleza Mas bom Perguntei isso Dá like e se inscreve Se você gostou Compartilha Não deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal